Música O governador Tarso Genro esteve nesta segunda-feira nos municípios de Candelária e Santa Cruz, região do Vale do Rio Pardo. Em Candelária, o chefe do executivo inaugurou o serviço regional de otorrinolaringologia e otoneurologia. Como nós chegamos nos 12%, drenamos recursos para as prefeituras de uma maneira extraordinária. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês neste momento a linha de cuidado. Está sendo instituída aqui um exemplo da nossa política de saúde pública no Estado e nós queremos que isso sirva de exemplo para todo o Rio Grande. A secretária de Saúde, Sandra Fagundes, falou sobre o processo de valorização da saúde no Estado. Nós partimos então do Estado que menos investia em saúde para chegarmos aos 12% e conseguimos atingir essa meta antes do final do governo. Uma das decisões estratégicas de governo foi colocarmos recursos novos em serviços novos, ou seja, não pôr mais recursos no mesmo. O prefeito de Candelária, Paulo Roberto Butz, ressaltou os investimentos do Estado e o repasse aos municípios no setor da saúde. Graças a este recurso, governador, nós conseguimos dar a volta e resolver alguns problemas que nós tínhamos na saúde aqui no nosso município de Candelária. Que a saúde em Candelária, a exemplo daquilo que o senhor vem fazendo no Estado do Rio Grande do Sul, está muito bem. Em Santa Cruz do Sul, o governador entregou 21 viaturas para a Brigada Militar e falou como encontrou a corporação no início da sua gestão. Nós estamos com a frota, quando nós chegamos ao governo, totalmente sucateada. Carros velhos, a tropa incluída desmotivada pelos baixos salários. Isso é o que nós estamos revertendo, não só melhorando os salários da Brigada Militar, mas também com equipamentos. Equipamentos de proteção, armamento, carros como esse que vocês são aqui e muitas compras de carros de bombeiro também, que era um setor que também estava bastante deteriorado. O secretário de Segurança Pública, Ayrton Michels, também ressaltou a importância da renovação da frota. Isso qualifica, dá mais um instrumento melhor de trabalho para os nossos servidores e, consequentemente, um resultado melhor para a população. Encerrando a agenda no município, Tarso comemorou os cinco anos da escola Família Agrícola. O titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan, falou do exemplo que as escolas rurais são para o Estado. Caminha para o futuro de quem vai se dedicar a produzir alimentos. É muito bom para nós vermos experiências como essas aqui. E é muito bom poder ser governo e valorizar e continuarmos a contribuir para que essa experiência se torne universal no meio dos agricultores. Obrigado. 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 Obrigado.